Oi gente, eu sou a Duísa do PR, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um caro versus barato de papelaria. Então se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like pra saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal também e ativa o sininho pra não perder nada. E passa lá no meu Instagram, arroba dedo.studios.pr e confere os stories e os posts que eu faço com muita amor de galinho pra vocês. Então, bora lá assistir esse vídeo. Então eu vou começar com as redes esferográficas. De cara, eu tenho essa aqui da Faber Castell. Faber Ice, que é a pontinha assim. E ela é uma semi-gel, na verdade, mas eu considero esferográfica. E ela foi 5,90 na leitura. E de barata, eu tenho essa aqui da Lil Pen, que eu acredito que é a Lil Pen Sensations. Só que qual não tava nessas lojinhas de centro, não tava especificada, mas eu acredito que é ela. E a da Lil Pen, como eu já disse, e foi 1,99. Agora bora testar pra ver qual é a melhor. Então eu vou testar tudo no caderno gramaturas 56, porque esse caderno aqui todo mundo tem, né gente? Pra ver qual é o caderno gramaturas 56 normal. Então vamos lá. Primeiro, a cara, que é essa daqui da Faber Castell Ice. A cara é da semi-gel. Muito boa. Bora lá testar. A pontinha dela é assim, ó. Vamos lá. Faber Ice. Olha, ela é bem pretinha mesmo, ó. E muito macia pra escrever. E a da Lil Pen também é semi-gel, que eu não falo isso com vocês, né? Ela também é semi-gel, tá bom? Vamos lá. E a pontinha dela, ó, é um pouco mais grossa. Poderam perceber que ela deu uma leve falhada aqui no início. Mas continua fluindo super bem, ó. E ela é muito mais macia do que da Faber Castell. Eu acredito que ela é mais macia por ter a ponta um pouco mais grossa. Mas, entre as duas, eu prefiro a da Lil Pen, com certeza. Porque ela é uma caneta mais barata, porque os benefícios dela é bem melhor do que o da Faber. Porque essa aqui foi R$ 5,90. E essa aqui foi R$ 1,99. Eu posso comprar ela na hora que eu quiser. Porque, tipo, é muito barata, muito barata mesmo. E, tipo, ela durou demais. Sério, eu uso muito ela. Uso ela pra tudo. E ela é muito boa, muito pretinha e muito macia. Ela é bem mais macia do que da Faber. Então eu prefiro a da Lil Pen. Um ponto pros baratinhos. E atrás do papel elas ficaram assim. Agora falando dos cadernos. Como um produto caro, eu tenho esse aqui. Um caderno inteligente. Todo mundo já conhece, eu acredito. É um caderno que é inteligente, no caso, né? Ele tem discos, a capa, assim, tudo sai. As folhas também, ó. Se eu quiser tirar a folha, ó. Deixa eu abrir aqui. Eu dei o Instagram do caderno, né? Não sei pra vocês, ó. Eu aqui a folha. Aí eu posso arrancar ela. E reposicionar de novo. Onde eu quiser. E o caderno normal, algum barato. Que é esse daqui da Tilibra, da West Village. Ele é bem lindo. Ambos são muito lindos. Então bora ver qual é melhor. Então bora lá falar sobre os cadernos. Pra quem não entendeu, o caderno inteligente. Esse aqui é o meu, o A5, o outro pra fazer posts. Ó. Aí eu montei ele no site. E ele é um caderno super inteligente. Porque, ó. Você pode tirar tudo que você quiser. Reposicionar. Ou seja, se você usar essa capa. É só você comprar uma nova. Ou em loja física. Ou em loja, né? Deles mesmo. Comprar uma capa nova e colocar aqui. Você também pode mudar a cor dos discos. O tamanho deles. Como esse caderno aqui fui eu que montei pelo site. Eu escolhi o elástico dele. Eu escolhi a capa. Os discos. E o tipo de folha. Então, veio tudo separado pra eu mesmo montar, ó. E aí, como veio tudo separado, também vieram alguns discos a mais. Sobraram quatro. Depois do tamanho, né, gente? É que você escolhe o tamanho que você quer de discos. Quanto maior for o disco, mais folha cabe no seu caderno. E se as folhas acabarem. Ó, esse aqui é meu bullet journal. Também faço bullet journal dele. Se as folhas acabarem, é só você tirar as que você já usou. Guardar. E colocar novas. E se também você copiou, tipo, o negócio aqui errado era pra estar do outro lado. Você tira. E reposiciona onde você quiser. Eu acho isso muito legal. E aí, com o elástico também sai. Tudo sai, gente. Então, você pode montar o caderno do seu jeito. E o bom é que a gravatura dele é super alta. A minha é 120 gramas. Mas também tem de 90. Que não passa nada pro outro lado. Como a minha é 120, não passa nada, nada mesmo. Esse aqui é um post que eu já fiz lá pro meu estudo de grama. Passa lá pra você ver. Ó, 120 gramas. Olha aqui, gente. Nem parece que eu escrevi aqui. Sério. Eu acho isso muito legal, ó. Nossa, é tão relaxante de fazer isso. Sério. Muito bom. Então, ó. Caderno inteligente. E esse aqui é um caderno da Tilibra. É um caderno normal, ó. Ele é bem bonito. Tem esses negócios aqui. Esse aspiral. E, tipo, se você arrancar uma folha, você não pode reposicionar. Por isso que eu nem vou tirar. E a folha, tipo, a gravatura dela é muito baixa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha aqui. Passa tudo pro outro lado, ó. Tudo mesmo. Gente, não se assustem com essa letra. É porque isso aqui é do início do ano. Já mudou demais. Então, relevem essa parte. Mas como vocês puderam ver, do caderno inteligente, não passa nada. Você pode tirar, colocar o que você quiser. E desse aqui, você não pode fazer isso. Então, ponto pro caderno inteligente, que é o caro. Então, caderno inteligente. O meu, como eu voltei. E paguei o frete também. Ficou R$94,00. Mas tem uns maiores, assim, em lojas físicas. E na própria loja deles também, voltado. Que é 100. Então, eu recomendo. E também, como é um caderno infinito, eu, tipo, super de boa pagar esse preço. E esse daqui, quando acabar, acabou. Você tem que comprar outro. É uma faixa de R$15,00, R$25,00. Então, ponto pros caros. Então, agora falando sobre washtapes. Como as caras, essas daqui da Gravitando, ó. Foi R$28,00, e o kitzinho veio R$5,00. Cada uma sai mais ou menos R$5,60. Achei bem caro. E elas são todas detalhadas, ó. Todas detalhadas. De bronze. E como baratas, até essas daqui também da Gravitando. Só que não tem estampa. E vieram R$10,00 por R$17,00. Cada uma sai R$1,70. E essa daqui, ó. Eu comprei na mesma lojinha onde eu comprei a caneta por R$1,99 da New Pen. Também foi R$1,99 lá. Tudo R$1,99. Comprei no centro. E eu achei, sim, muito bonitas. E, olha. Pra falar a verdade, eu não acho que essas daqui são mais bonitas que essas. Porque essas daqui, olha. O material não é tão legal. Eu não acho tão legal o material. Eu prefiro essas daqui, ó. E são bem mais baratas. Sério. Essa daqui, lá tem um tanto de estampa. Eu peguei só uma, ó. Mas, tipo. Prefiro mil vezes essa daqui. Então, agora falando sobre marca-textos. Como caro. Eu tenho esse daqui da Sulicule Stabino. Então, pastel. Que em média é uns R$9,00 cada. E esses daqui da Assis Lumine. Também são pastéis. Que cada um sai em média R$3,00. O kit com seis, eu cobrei por R$18,00. Então, cada um R$3,00. E esse aqui, cada um é R$9,00. Então, agora bora testar pra ver qual é o melhor. Então, aqui estão os marca-textos, ó. Peguei do mesmo tom, só pra comparar pra vocês. Então, bora lá, ó. A pontinha do Sulicule é assim. Rosa, da Stabino. E amarelo da Stabino. Então, eles são assim. Eu gosto de passar o rosa duas vezes, porque ele é muito claro, ó. E agora, o da Assis. A pontinha é assim, ó. Meio chanfrada. Bora lá. Desculpa o meu traço turco, tá, gente? E o amarelinho. Bom, eles têm basicamente o mesmo tom. O da Assis, pessoalmente, é um pouco mais sozinho do que o da Stabino. Então, eles têm o mesmo tom. E a ponta, assim, o de ambos é boa. Eu prefiro um pouco mais do Sulicule, mas só pra investir em um marca-texto bom e barato, é esse daqui. Então, conto que os baratinhos, o da Assis é um marca-texto, tipo, muito, muito bom. Esse aqui não compensa pagar R$9,00 pra ser a mesma coisa. Agora, falando sobre canetas brancas. Então, um produto caro, eu tenho esse daqui, da Jelly Roll 1.0. É uma caneta muito boa. E esse daqui, como produto barato, da PopLol, também é muito boa de pique, ó. Essa aqui é império R$7,90 e essa aqui, em média, R$11,80. A diferença não é tanta, na verdade, é, né? Mas, bora ver qual é a melhor. Então, agora aqui, né, as canetas brancas. Essa aqui, da PopLol, que foi R$7,00 e pouco. Paguei o kit com R$12,00 e R$96,00, esses de vídeo. E, tipo, essas lojinhas mesmo, elas eram R$7,00. E essa aqui, eu comprei a Gravitando, foi R$10,80, mas agora aumentou e tá R$11,00 e pouco, ou assim. Enfim. A ponta da Sakura, Jelly Roll, é 1.0. E a da PopLol é 0.7. Então, eu vou testar aqui no post-it preto, pra poder ver qual é a melhor. Bora lá. Ó, Pilot. Ela é bem pigmentada, aparece bem no post-it, ó. Dá umas falhadas, mas é boa. E a da Sakura, que é, tipo, mil vezes melhor. Então, tipo, eu amo muito a Sakura. Inclusive, eu já fiz um vídeo testando essas duas, mais essa daqui da Uniball. E algumas letras pretas, o link vai estar aqui nos cards, pra vocês verem. Enfim. Tipo, eu prefiro muito a da Sakura, porque ela é mais pigmentada. A da pontinha dela, também, por ser um pouco maior, é melhor pra escrever, ó. Então, ponto pros caros. A Sakura é bem melhor, olha isso. E agora, com o produto pra fazer letrin, o barato é esse daqui. São as preolas preto, ó. Tem essa ponta cônica, pra fazer letrin. E eu comprei o kit com 20, cada uma sai mais ou menos R$2,70. Então, é muito barato, uma caneta que faz letrin super bem. E com o produto caro, essa daqui da Koi, que cada uma sai uns R$12,00 a unidade, ó. São as brutes. Os dois estão em letrin. E agora, bora ver qual é melhor pra fazer letrin. E agora aqui, né, as Crayola, que são um produto barato. Eu comprei o kit com 20 cores, ó. Vou até mostrar pra vocês. Esse aqui é meu botinho. Tem 20 cores. E aí, eu peguei aqui os tons que mais se parecem, né. E esse aqui é da Koi, que tem essa ponta assim. É uma bruxa. Então, bora lá, começar com o baratinho. Ó. Crayola. Vou fazer letrin super bem, sério. É só você colocar a base da pressão. Tem um vídeo aqui no canal, mas eu pretendo atualizá-lo. Inclusive, vai sair. Você vai fazer letrin, porque foi o primeiro vídeo. Então, eu mudei muito já. E também tem um post lá no meu estúdio de grama. Passa lá pra você conferir. Esse aqui da Koi, vou só colocar aqui também, ó. Sacou? Aqui, tem que poder comparar. E agora, a brush da Koi. Eu peguei o tom errado, gente. Me desculpa, hein. Deixa eu pegar o outro ali. Eu me confundo muito, porque a tampinha muda muito. Então, olha, é esse que eu queria testar. Essa. Descobri meu letrin horrível. Mas, enfim, ó. Aqui, o rosinha. E o lavender. Eu vou conversar que eu prefiro as Koi pra fazer letrin. A ponta delas é muito maleável. Sério. Eu amo fazer letrin com as Koi. São muito, muito boas. E, tipo, o preço dela, você paga R$12,90. Eu acho que é recompensa, sabe? Recompensa. Que compensa, ó. As cores são essas da Koi. Esse aqui vem no kit, né? Com 20. Também tem kit com 50 e com 100. Eu prefiro as da Koi. Então, ponto pros caros. Porque são bem mais maleáveis. Mais maleáveis. E a variedade de cores é meio maior, ó. Eu tenho poucas. Mas eu gosto muito das cores que eu tenho. São muito lindas. Muito maravilhosas, ó. Eu amo demais as Koi. Eu também gosto das Koi. Só que eu prefiro muito mais fazer letrin com brush. Se você não gosta de fazer letrin com brush, as Koi vão te atender... As Koi não. As Koi não. As Koi vão te atender melhor. Mas eu prefiro as brushes. Então, ponto pras brushes. Então, gente. Essa batalha de caro versus barato. Deu empate. Então, fizemos pontos com New Pain. A caneta da New Pain. Ganhou um ponto no baratinho. Uma caneta da CIS. Ganhou um ponto no baratinho. As washtapes ganharam um ponto no baratinho. A Koi ganhou um ponto no caro. Essa caneta aqui ganhou um ponto no caro. E o caneta inteligente também ganhou um ponto no caro. Então, empatou. Porque foram seis produtos. E três de cada ganharam pontos. Então, empatou. E eu só quero que vocês lembrem. Não importa se o seu material for caro ou barato. O que importa é que se... Isso vai te motivar a estudar, sabe? Eu acho que esses materiais aqui motivam. Mas tem muitos outros. Você deve fazer resumos lindos, maravilhosos. Com materiais, tipo, muito, muito baratos. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo assim. Deixem aqui nos comentários que eu posso gravar pra vocês. Eu acho que vai ser muito legal. Mas eu só quero que vocês se lembrem disso. Não importa se o material for caro ou barato. Sério. Não importa mesmo. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like pra saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Tá super legal. E passa lá no meu vídeo que vai estar aqui na tela. Pra você se inscrever a seguir. Conferir todas as novidades. E conferir o vídeo só de saber que eu estou sempre interagindo com vocês. Então, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.